Minha mãe sempre foi muito pobre, meu pai também, mas em casa a gente nunca economizou o que a gente era um pro outro. E mesmo que hoje a nossa vida seja tão diferente, esse aprendizado não sai de mim, sabe? E aquela oportunidade de aprender tanto com eles quanto com o Robinho que morreu, o essencial da minha vida. Às vezes eu não posso fazer muita coisa pelas pessoas, mas eu tenho a oportunidade de ser. Igual uma senhora que estava ali antes da gente começar o programa, estava meio atrasado para entrar aqui, mas ela estava fazendo questão de me contar, não o que eu fiz por ela, mas o que eu fui com ela. Aí a gente descobre, ao ouvir essas pessoas, ao escutar esses discursos, valeu ter vivido, meu amigo, valeu ter feito tudo como eu fiz e já fazia. Tudo que nós temos, nós merecemos. E você merece tanto esse carinho, esse amor, essa atenção, essa confraternização de todas as pessoas que te amam e que todo pensamento positivo dessas pessoas sempre vai te dando um pouco mais de força. E você vai crescendo cada dia, cada momento, porque você é uma pessoa de Deus. E você se dá muito às pessoas, você se preocupa com as pessoas. Às vezes, sabe, muita gente não entende o nosso jeito de ser padre, né? Fica assim, por que você não usa roupa de padre? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? É tão ruim quando a gente é olhado depressa demais, né? Quando as pessoas não enxergam quem a gente é. É. E você descobrir isso, que o mais bonito que a gente pode oferecer ao outro é o que está dentro do nosso coração. Exatamente. É isso que faz a diferença no mundo. Uma palavra de amor, de consolo, de carinho. Um gesto concreto, uma atitude solidária. Uma canção que você faz. Uma canção que você faz. E que você vai cantar agora. Música Maestro. Posso, tudo posso. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Música Maestro. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar, E foi o mais lindo que Deus sonhou, em realizar, na espera de um novo que vai chegar, Vou persistir, e continuar a esperar, e mesmo quando a visão se cruza, e o coração só joga, Mas vamos lá, a certeza, da vitória, posso, tudo posso, naquele que me fortalece, Nada, e ninguém no mundo, vai me fazer desistir, vou perseguir, Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim, vou persistir, E mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar, O sonho mais lindo que Deus sonhou, em realizar, na espera de um novo que vai chegar, Vou insistir, e continuar a esperar, e mesmo quando a visão se cruza, e o coração só joga, Vou persistir, e eventual quando a visão se cruza, e continuar a esperar, e testimonio, Mesmo quando a visão se curva E o coração só chora Mas a alma, a certeza, a vitória Eu vou sofrendo Mas seguindo o quanto tantos Não entendem Vou cantando No escolar Profetizando E o coração Tudo posso Esse é o disco Esse disco está em primeiro lugar Esse aí foi Hoje, a partir de hoje, lançamento do DVD Eu e o Tempo Shows, dia 21, 22, 23 e 24 De maio No Canecão, Rio de Janeiro E 5, 6, 7 de junho No Credit Car Hall É isso aí? É isso? Então tá aí Agora que o DVD ainda não lançou Lançamento hoje Mas você não trouxe Na verdade, não, não trouxe Eu não trouxe Na verdade, eu não vi ainda Já saiu Deve estar chegando hoje Nas lojas Não vi hoje Vamos fazer o seguinte Trouxe uma surpresa pra você Trouxe uma surpresa? Então nós vamos fazer o seguinte Me dá um minutinho só Que você vai aplaudir também Essa surpresa Você vai aplaudir essa surpresa Aguarde só Dá um minutinho só Tchau 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 Tchau